Pode pegar, André. De boa, André. Não dá nada, não. De boa, o Marcão não vai. Nossa, pera aí. Vê se ele pega. A outra que eu quero fazer... Essa é aquela que ficava no aquário? É. Aqui é o que eu gravei na TV? Tenho foto com ela. Isso aqui é a produção do Delícius. Cobra aqui não é de brinquedo, não, filho. É verídico o negócio, hein? O negócio aqui é pesado. Beleza. Fala, galera. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia aqui, hein? Estamos aqui com o André. É vídeo? Isso. Estamos aqui com o André. Ao vivo e a cores não, que daqui a pouco vai ser editado. Só pra vocês terem uma ideia. Que bicho que é esse, André? Gavião. Um gavião. Qual o nome do gavião? Qual o nome do gavião? Esse é um gavião da espécie asa de telha. O nome dele é o Tibérius. O Tibérius. Não faz isso. O Tibérius. Não faz isso, cara. Ele foi... É Fortnite que o seu pai gosta de cara? Eu já percebi. A linha de feita. Olha, estou aqui, meu amigo. Parece que eu não tenho medo não, bichinho. Olha que bicho bonito, olha. Aqui, olha. Show de bola, bicho. Estamos aqui, olha. Feito animal, né? Ah, doido! Por favor, por caralho. Na verdade. Segura aí o tirinete, vai. Não, deixa pra lá. Eu estou achando bonito longe. Longe que é bonito. Agora aperto. Não, não, bicho. O cara quer me lascar. Não, não, para. Ah, derruba a cobra. A cobra vai ficar braba. Caramba, lascou, 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 lascou. Não se mexe não, você não vai cair. Não, não, não. Parou, parou, parou. Para, para, segura aí o tirinete. Segura aí o tirinete. Segura. Fala, galera. Bele? Tamo junto, hein? Demorou, mas chegou. Dedico esse prêmio a cada um de vocês do mundo inteiro. É isso mesmo, hein? Sem vocês, ela não teria chegado. E rumo ao milhão. Se inscrevam no canal do Delício, sigam no Instagram, arroba Toninho Tornado e na fanpage Toninho Tornado. Tamo junto e misturado. Rumo ao milhão. Delício. Semudito. bek Britain. Obrigado.